A Joana de Assis continua com a gente e o Diogo Olivier se junta ao papo, porque o jogo do qual a gente vai tratar agora mexeu nas duas pontas da tabela, não é uma expressão que a gente usa aqui comumente e é literal para esse caso, porque o Bragantino já nem começa mais, o Bragantino está imerso na preocupação de não cair. Um time que, nessa altura de campeonato do ano passado, estava na briga para ganhar o título. É verdade, ainda tinha condições. Como tem o Inter agora, Diogo Olivier, acho que não dá para tirar do cardápio do Inter, pelo menos, falar sobre o título brasileiro, né, debater o assunto. Bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, Tim, Rodrigo, bom dia Joana, para todo mundo que nos acompanha, não tem mais, né, não tem mais, as perguntas acontecem na entrevista coletiva. Ontem, na transmissão da Rádio Gaúcha, a gente tem um repórter de torcida que fica ali falando com torcedores, enfim. E aí, depois do jogo, tem um torcedor que pede para falar com o nosso repórter, o Bruno Gomes. E aí ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, olha, eu acho que o Inter nunca mais vai perder. Muito obrigado. E vai embora, assim, brincando. O torcedor do Inter está se divertindo com essa história de poder ser campeão. 16 jogos de invencibilidade, é uma invencibilidade, assim, muito expressiva. Tem rendimento nessa invencibilidade. Ontem, talvez até, embora o placar me desminta o jogo, não tenha sido a melhor atuação do Inter, estava calor. O Inter fez um gol logo no comecinho do jogo e depois teve alguns toquezinhos de soberba ali, logo corridos pelo Roger, o Fernando dando toque de calcanhar para sair jogando, o Wesley tentou uma bicicleta, uma desatenção enorme no gol de empate do Bragantino, do Juninho Capixada, né? Porque o Borrê não ficou ali guardando o primeiro pau. Mas, enfim, o Inter saiu ganhando, começou cedo, uma jogada clássica do Inter, né? Bernabé, Wesley, bola para a área, Borrê, pênalti, gol. Mas depois sofreu o gol de empate e, embora o Borrê tenha desempatado ainda de novo numa jogada do Wesley, agora pelo lado direito, o Inter só foi fazer o terceiro gol lá a 40 do segundo tempo. E o Roger acabou tendo que mexer no time, inclusive, né? Porque havia um risco ali de tomar um gol no volume, embora o controle tenha sido do Inter o tempo inteiro. O Roger mexe no time com 16 minutos, né? Ele tira Bruno Henrique e coloca Romulo, que é um marcador nato. Tira Bruno Tabata e coloca Gabriel Carvalho, né? Com o frescor dos seus 17 anos. Ele também recompõe mais, isso é uma virtude desse menino. Porque havia algum risco ali, né? Aí o Bragantino arriscou tudo, tirou o Matheus Fernandes, botou o Vintinho, ficou só com atacantes e meias e aí o Inter acabou construindo a goleada, poderia ter feito mais. Mas o que impressiona nesse time do Inter é que ele parece que ganha de qualquer maneira, porque ontem não tinha Thiago Maia. Contra o Vasco não tinha Fernando, não tinha Thiago Maia, não tinha os dois laterais, Bruno Gomes e Bernabé, que são fundamentais no modelo de jogo do Roger. Se a gente quiser colocar aí o mercado, que se lesionou há bastante tempo e está fora, foi quase um time misto contra o Vasco e a vitória veio da mesma maneira. Então o Roger vai encontrando soluções para os problemas que vão acontecendo no jogo e o Inter vai ganhando não só de 1x0, contra-ataque, o Inter vai produzindo muito para vencer os jogos, né? Essa sequência do Inter aí, a gente fala muito nos 16 jogos, mas são 12 vitórias. Não tem muito empate nessa sequência do Inter. Tem muito 3x1, 2x0, 4x1 agora, em número de gols, por exemplo, o Inter está pertinho do Botafogo ali, né? No saldo está um pouco mais distante, isso entra na conta maluca do título, mas em número de gols feitos são dois gols, 53 para 51. Então é um time que encaixou, né? E aí, em função disso, como para conseguir aí o Sargento Garcia prender o Zorro, como eu digo, brinco, o Inter dependa primeiro de três vitórias suas, isso é inegociável, né? O Inter está ganhando de todo mundo, por que não pode ganhar as três últimas partidas, embora sejam só contra Flamengo no Maracanã, Botafogo no Beira-Rio, depois na última rodada o Fortaleza, que não dá para tirar dessa conta, né? Lá no Castelão, precisa de várias combinações, né? Resumindo, Palmeiras tem que fazer no mínimo três pontos, Botafogo no mínimo quatro pontos, desde que o Inter tire o saldo, aí o Inter pode ser campeão. Nada fácil, mas no ano de enchente, fazer essa conta maluca aí, tudo certo. É, sempre isso tem que ser observado, mas eu até atropelei o Diogo porque eu ia começar a dizer o seguinte, os jogos do Inter, eles são naturalmente mais difíceis, porque são jogos contra quem está na ponta da tabela. Mas são jogos que causam dano aos adversários diretos, né? Então, o Inter tem uma chance de tirar pontos do Botafogo, né? É, coisa que hoje, fora ele, só o Palmeiras tem. Então, o grande problema para o Inter é que não é possível uma derrota de Palmeiras e de Botafogo amanhã. Esse resultado, o torcedor colorado adoraria, mas não tem. Alguém vai fazer ponto. E nessas situações, sempre melhora o empate, né? E aí você tenta se aproximar. Gente, continua sendo conta residual, né? É conta ali de estar tudo muito certo, nível 2009, né? Está tudo muito certo para um, tudo muito errado para todo o resto. Ok. Mas é como o Diogo disse, né? Um time que num determinado momento a gente ficou tentando entender se ia lutar para não ser rebaixado até. Teve esse momento de ponderação sobre ele. Será que é isso? A temporada do Inter em função das enchentes e tal. E hoje é um time que vai fazer conta. Por exemplo, hoje a gente não está aqui discutindo se o Inter vai para a Libertadores. Exato. É claro que vai e vai para a fase de grupo. Isso já está, né? Isso já está praticamente dado. Eu estava até fazendo um levantamento aqui, dando uma olhada. Essa sequência do Inter, ela começa no dia 25 de agosto. O Inter cai da Sul-Americana no dia 23 de julho. Eu acho que é algo também que a gente vai precisar, assim, debater e se debruçar com mais atenção. Porque tanto no Internacional quanto no Palmeiras, eu acho que o fato de só ter uma competição para disputar, a partir do momento que essas equipes se viram só com uma competição para disputar, fica muito claro que conforme o calendário fica enxuto... Olha, Campeonato Brasileiro ano passado. O aumento de... O Botafogo começa a perder a partir do momento que os rivais só estão pensando... A melhora de desempenho dos dois clubes, a partir do momento que só tem um Campeonato Brasileiro para disputar, é muito grande. É muito grande. Assim, isso em nenhum momento diminui o mérito nem de Internacional nem de Palmeiras, mas mostra a importância e o quanto cada vez mais os clubes têm que estar atentos para ter uma mudança de calendário no futebol brasileiro. Não é só mais uma questão financeira, não é só mais uma questão de títulos, é uma questão diretamente ligada à questão da qualidade do jogo, do desempenho. E sobre o trabalho do Roger, assim, é o trabalho que a gente vai discutir ali, junto com o do Arthur Jorge e o do Abel Ferreira, entre os... Qual dos três é o melhor trabalho da Série A do Campeonato Brasileiro? Porque... E como o trabalho é autoral, né? Como o trabalho dele é autoral. O time não só vence, mas como bem lembrou, o time tem um desempenho incrível e como que a montagem do time, a gente pega o time que era, por exemplo, com o Cudê, não lembra em nada. Inclusive, a troca de peças, a maneira como que ele encontrou as soluções, não só o Bernabé, mas pelo lado direito, o Bruno como lateral pelo lado direito, a maneira como que ele encontrou as peças no meio campo, assim, é um trabalho dos melhores. O debate que a gente vai ter que fazer com relação ao treinador é esse. Qual dos três é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro? O Arthur Jorge, Abel Ferreira ou o Roger Machado? Se não coloquei a Voivora nisso também? Ele focaria também, mas eu acho que numa prateleira abaixo. Eu acho que esses três são os que mais me... Porque se tivesse vencido o Fluminense sexta-feira, ele deveria ter vencido. O segundo tempo, o Toro com contra-ataque. Se estaria, não é? A Fortaleza estaria na frente. É que o Roger ainda tem um componente do Juventude, né? Porque o Roger inicia... Diogo mencionou isso. Desculpa, não ouvi, Diogo. Você tem que pensar na temporada toda do Roger. O trabalho dele ao longo dessa temporada. E como ele se adapta com elencos diferentes, com times que quando ele chega, os objetivos são diferentes dentro da temporada. Quando ele está no Juventude, o objetivo é a permanência na Série A. E sob o comando dele, o Juventude passa nem perto de pensar em rebaixamento. E quando ele chega no Internacional, o objetivo é o outro. Ele alcança o objetivo e, na verdade, dobra, né? Hoje, se a gente está falando do Internacional que, de certa forma, olha ali, nossa, título, será que dá? É muito por conta dessa série incrível de invencibilidade. Bom, então vamos ouvir o Roger Machado, que é justamente o tema do nosso papo aqui no momento. É quase que impossível você prever até onde pode ir, né? Pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo limite que esse possa ser, a partir daí, a ser observado, né? Como eu disse, 16 jogos de invencibilidade. Aqui, se olhar com atenção, que não é a todo momento que ele acontece num campeonato brasileiro muito difícil e equilibrado como é. Mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez, dos conceitos que a gente estabeleceu, e os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. E é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira, e isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário. E para que você mantenha o equilíbrio dentro do jogo, você precisa, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam com um guarda-chuva pelos jogadores. É, mas num primeiro momento, né, Diogo? Esperava-se muito desses jogadores experientes, consagrados, que o Inter contratou na temporada, e eles não estavam entregando. Quem conseguiu fazer isso foi o Roger, né? É, o Roger está sendo elegante aí, né, cortês, né, porque quando ele diz que jogadores selecionáveis que não se assustam com qualquer episódio, até a página 3, né, porque antes acontecia isso, com estes mesmos jogadores. O Roger, ele recebeu de reforço apenas o Bruno Tabata, que não é nem um titular absoluto, se discute muito a titularidade dele com o Gabriel Carvalho, o menino da base, mas não é assim um jogador que mudou a vida do Inter, embora esteja ajudando demais. Mas também o Aguirre, o lateral direito, que é reserva, jogou uma vez só contra o Vasco. E o Inter ainda perdeu o mercado, que era o grande líder, é ainda o grande líder de vestiário do Inter. Quer dizer, o Roger não recebeu ninguém. Ele fez o que está fazendo praticamente com 99% do que tinha antes. E fez um trabalho muito forte nas categorias de base também. Ontem no banco tinha cinco jogadores da base, né, o goleiro Antony, o Luiz Otávio, um volante, o Luiz Otávio está na seleção sub-20, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, o Ricardo Matias, o centro-avante. O Roger, quando tem folga, ele vai para o CT de Alvorada da base e fica lá. Ele fica conversando com treinadores, com coordenadores, conversa com alguns jogadores. Pegou o Luiz Otávio e entregou para o Fernando. E disse para o Fernando, olha, esse aqui é seu pupilo. E disse para o menino, Luiz Otávio, obedece tudo o que ele faz. O Roger já disse isso. Então, ele está tentando trazer jogadores, porque se sabe que o Inter não vai ter grandes recursos para dar o pulo do gato no ano que vem, fazer grandes contratações. Até porque já fez muitas. E tem que, talvez até tenha que vender o jogador. Então, o Roger já está pensando nisso. Mas o trabalho do Roger, ele é fundamental nesse sentido. E o que ele passou no começo aqui, gente, tomando pancada. Torcedor do Juventude, que até hoje está brabo com ele. Torcedor do Grêmio de nariz, torcido até hoje. O Roger foi muito importante no Grêmio. É um grande ídolo do Grêmio. Tem torcedor que não aceita até hoje. O Roger tem ido para o Inter. E o torcedor do Inter desconfiado, talvez depois do Grenal, aqui na província de São Pedro, isso tenha abaixado um pouco. Olha, ele teve que ter muita resiliência, porque ele tomava pancada de todos os lados. E teve um começo ali, Rodrigo, como você falou, que não foi tão maravilhoso assim. Ele precisou de algumas semanas livres para conseguir encaixar o time. Debate que a gente já tem aqui. Porque o Inter do Mano Menezes há dois anos foi a mesma coisa. Saiu da Sul-Americana lá para o Melgar, semana livre, Campeonato Brasileiro, chegou ao segundo lugar. É verdade que com resultados menos expressivos, o Mano já tinha alguns episódios ruins antes da sequência do Campeonato Brasileiro e o Roger só tem boas notícias. A gente tem a impressão que está mais sólido o cenário agora do Roger. Mas o pulo do gato do Inter é o ano que vem. É não perder jogadores, o que é provável que aconteça, pela necessidade financeira. Não sei se o Inter vai ter 7 milhões de euros quase para pagar pelo Bernabé, por exemplo, que é o que o Celtic exige. A gente já discute isso, né? Como é que vai ser a virada do ano para o Inter não perder os jogadores de agora e conseguir acrescentar. Bom, pelo menos sabemos que o Roger Machado é um técnico que tende a continuar no cargo. Agora, como é que é difícil o trabalho da gestão de um clube de futebol, principalmente de uma torcida grande e principalmente da comissão técnica, né? Porque a gente está falando, eu acabei de falar aqui com relação a... que, na minha opinião, né? Está também atrelado diretamente à questão do calendário mais um chute, a melhor desempenho do Internacional. Só que aí, quando você vira temporada para o ano que vem, é o Internacional que vai disputar a Libertadores, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Certamente, o nível de exigência do torcedor vai ser que o Internacional brigue pelo título da Libertadores, que brigue pelo título do Brasileiro. Nesse momento, o jogo está pulando, quase com raiva, falando não esquece o Grenal, não esquece o Campeonato Estadual, porque isso é prioridade para a Internacional também. É, ainda tem isso. Ainda tem o início do ano, o Campeonato Estadual terminar, encerrar a sequência do Grêmio. O Campeonato Estadual, que você vai acompanhar nas plataformas Globo. Vou aproveitar aqui para fazer esse anúncio. O contrato foi fechado até 2027. Então, você volta a acompanhar os jogos do Campeonato Gaúcho aqui nas nossas plataformas para ver os próximos Grenais. Quantos anos o Grêmio ganhou em sequência, Diogo? Sete, né? Sete. Sete. Sete anos na sequência do Grêmio. Se o Grêmio ganhar, vai ser a Octa, vai tirar aquela marca do Inter. Por isso o Gauchão fez. O Inter tem essa missão de não deixar o Grêmio atingir um número que é marcante na sua. Então, outro calendário. Só que aí para a temporada que vem, já começa com o Campeonato Gaúcho, aí tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, a expectativa maior do torcedor, só que como o Diogo está trazendo para a gente, com o investimento menor e com a possibilidade de perder jogadores importantes dessa equipe. Cara, não é fácil gerir um clube de futebol e principalmente treinar um time de futebol. Bom, vamos agradecer então ao Diogo Oliveira pela participação na redação de hoje e a Joana de Assis estar com a gente para falar de uma missão que pode ser muito complicada no ano que vem. Joana, o Fernando Seabra acabou de chegar, ainda está tentando lutar para salvar o Bragantino, para mantê-lo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas da mesma forma que a gente fala de uma sequência aqui de vitórias, de jogos sem perder do Inter, o Bragantino também não consegue vencer. Não consegue vencer, são 11 jogos já sem vencer. A última vitória foi no dia 1º de setembro. faz muito tempo. Olha, o que a gente percebe do Bragantino é que o Bragantino perdeu totalmente sua personalidade, seu DNA. É claro que a gente sempre cita aí a ausência, a perda do Elinho que foi negociado, que era o jogador, talvez o jogador mais importante ou um dos jogadores mais importantes do Bragantino. Mas o que era o Bragantino? Pelo menos se você pegar o Bragantino no ano passado, que vocês já lembraram, nessa mesma época, faltando aí 3, 4 rodadas, ele estava no G4. Então, era um time dificílimo de ser vencido, difícil de ser derrotado em casa, um time que finalizava muito, infernizava, não é mais assim. E ontem, no jogo contra o Internacional, parecia que ele ia se organizar, parecia que ia melhorar, mas não vai. Aí a gente está vendo a imagem do Fernando Seabra, recém-chegado, ele tem um contrato, lembrando que ele tem um contrato até o final de 2025. O Bragantino, por exemplo, tem uma final do torneio aspirantes hoje, contra o Botafogo, que é uma categoria, inclusive, que o Bragantino já falou que vai matar, não vai existir mais, ele vai ficar só com o Sub-20, quem tiver mais de 20 anos vai subir automaticamente para o time principal, vai se aproveitar no time principal. Agora, o ano passado, se falava muito, o Bragantino, ele não conseguiu se manter na briga pelo título, porque não tem a pilha de torcida, de uma torcida que cobra. A título de curiosidade tinha, eu estava olhando esse dado para você, são 176 mil habitantes, a Bragantino é paulista. É um pouquinho maior do que Mirassol, é maior, né? Mas é isso, se faltou pilha o ano passado, se o objetivo do Bragantino é pelo menos se manter na Série A, nos últimos anos, quando a Red Bull compra o Bragantino, o time sobe em 2020, se mantém na Série A, então são 4 anos, 5 anos na Série A, e que o time, ele faz bons campeonatos, então está sempre beliscando aí o Libertadores, beliscando Sul-Americana, então esse ano é o pior, e não fez o Campeonato Paulista ruim, fez o Campeonato Paulista bom, chegou a semifinal, do torneio acabou sendo eliminado pelo Santos, mas fez um bom paulista, começa o brasileiro e aí começa a derrapar, começa a derrapar, o Pedro Caxinha ainda ficou bastante tempo no cargo, a gente sempre fala, quando o time, quando é um clube, com uma SAF, a mentalidade é diferente, não são só 3, 4 resultados ruins consecutivos que fazem cair um treinador, mas o problema é que essa má fase se estendeu de uma tal maneira que o Bragantino, que começa o ano ali em cima, ele termina onde ele está agora, está com 37 pontos, está na zona de rebaixamento, corre sérios riscos de cair, e os próximos adversários do Bragantino são dificílimos, porque você pega o Cruzeiro na próxima rodada e depois você pega Atlético Paranaense e Criciúma, então esse último jogo do Bragantino pode ser o que vai determinar quem vai cair, porque o Criciúma também está nesse mesmo bolo, então é impressionante como o Bragantino sai de uma temporada em que estava entre os protagonistas e até era questionado, nossa, que campeonato faz o Bragantino, não sabe o que fazer, eu estou aqui em cima, mas me falta pilha para querer ser campeão e esse ano o time perdeu completamente o seu DNA, não dá para reconhecer mais o Bragantino, principalmente quando joga em casa e corre sérios riscos de ser rebaixado de fato, coisa que não acontece desde 2020, quando o time consegue o acesso nessa sequência que foi uma sequência muito boa, mas que esse é o pior momento digamos do Bragantino desde que tenha a gestão da Red Bull. Mas vale a lógica que a gente aplicou para o Inter aqui, são jogos difíceis, porém jogos que te dão a oportunidade de tirar pontos do seu adversário direto. O Atlético Paranaense ainda é um adversário direto? Ou já está se livrando? Deixa eu só... 41 pontos... Ainda está, ainda é difícil... Ainda está no bolo, é que tem muita gente ali abaixo, mas deu um respiro. Mas está, inspirou bem. Eu lembro de ter trabalhado num jogo do Bragantino nesse ano, que depois do jogo o Caixinha deu uma coletiva que claramente era um tom de cobrança e já dava para perceber ali que existia alguma rúdiga com relação às ideias para o que é o projeto do Bragantino com relação à diretoria. Que ele dizia que o Bragantino teria que se decidir, se eu não me engano foi logo depois que o Elinho foi negociado, que ele dizia que o Bragantino ia ter que se decidir o que seria o projeto do Bragantino, se ia ser exatamente um projeto de formar, desenvolver e vender jogador ou se ia ser um projeto de um clube que ia ter uma ambição maior que isso, se é um clube de ambição, de título, de conquistar coisas maiores. E eu acho que vai muito nessa sequência, nessa toada, porque a venda do Elinho foi algo que prejudicou demais o Bragantino, porque vendeu o melhor jogador disparado do clube na temporada, num momento crucial da temporada. e a gente está falando de um time que diferentemente de várias equipes da Serie A do Campeonato Brasileiro, não é um time que está desesperado atrás de dinheiro, vendendo almoço para poder comprar janta. É um time que tem uma solidez financeira. Então, poderia, por exemplo, chegar até o final da temporada com o Elinho e chegaria no final da temporada e venderia o jogador. Foi por um excelente valor, se eu não me engano, 16 milhões de dólares que ele foi vendido para o futebol mexicano, foi um excelente valor. Mas não é, eu acho que é muito mais danoso para o projeto do Bragantino chegar ao final da temporada e ser rebaixado do que de repente perder uma venda ali que vai beirar a casa dos 100 milhões de reais. Eu acho que se o Bragantino for rebaixado, o prejuízo é muito maior do que não ter fechado o negócio com o Elinho lá atrás. Até porque se chega até o final da temporada com o desempenho que o Elinho vinha tendo, claramente ele seria negociado, se não por essas cifras, talvez valores até maiores. Então assim, eu acho que essa reflexão que o Caixinha propôs lá atrás, a coisa de 3, 4 meses atrás, eu acho que é algo que o Bragantino realmente tem que analisar. E tem um nome que a gente não citou ainda, que para mim é, com tudo respeito ao Elinho, para mim é o melhor jogador do time, Leo Otis. Sim. Leo Otis é muito classuro, Leo Otis é um dos poucos zagueiros no futebol brasileiro que é capaz de controlar o jogo da posição do zagueiro. Ali tem um pedacinho de Ipecambau. E esse eles deram um trabalho, né? Não queriam vender de jeito nenhum, esse demorou, não foi o caso do Elinho. O Leo Otis eu acho que é um caso diferente, porque é um caso de um jogador que tem uma proposta de um clube que claramente é para dar um salto na carreira. Sim. O Leo Otis, ele ir para o Flamengo, coloca ele diretamente numa vitrine de seleção brasileira. Não é que, ah, se ele estivesse no Bragantino ele jamais poderia ser convocado. Não, claro que não, ele poderia ser convocado até como o Bragantino já teve, mas estar na seleção brasileira, coloca o Leo Otis num outro, estar no Flamengo coloca o Leo Otis muito mais próximo da seleção brasileira porque é um clube que está, não é porque é o Flamengo, é porque é um clube que está sempre brigando por títulos. O caso do Elinho eu acho que é um pouquinho diferente. Mas quer dizer que você está perdendo a estrutura do seu time. Aí, eu acho que essa pergunta é muito pertenente. Qual é o projeto, né? Eu vou te dar o exemplo de Independiente do Vale, em Equador. Porque o projeto era aberto a mente. a gente existe para formar e vender jogador. Foi uma grande surpresa para o próprio clube. Sabe uma coisa? A gente pode ganhar coisas, né? Isso foi uma surpresa. Nunca esperava. Eu fiz o jogo da seleção da seleção equatoriana semana passada. Eu estava vendo. Todo mundo. Se eu não me engano 60 ou 70% da última convocação. Todos os jogadores ou tiveram passagens recentes ou foram formados pelo Independiente do Vale. Especialmente a defesa. Aqui a defesa. Para mim, o que a Equador fez fora de Colômbia é primeiro 20 minutos de domínio e depois defendendo com 10. e a melhor atuação de qualquer time sul-americano nos eliminatórios até agora e tudo baseado no Independiente do Vale. Mas aí tem o risco que é muito maior no futebol brasileiro e no futebol equadoriano que você cai entre os dois objetivos. Independiente do Vale é capaz de formar e fica competitivo vendendo. Vendendo e ficando competitivo. É mais difícil para a Bragantino. pela competitividade da própria Liga. Isso, exatamente. Dois projetos baseados em cidades pequenas do interior de São Paulo, Joana, vão ter destinos diferentes agora. A gente daqui a pouco vai falar dos acessos de Ceará e Esporte, times tradicionais do futebol brasileiro que aumentam a representatividade do Nordeste, mas a briga deles era contra um dos dois. Para que os dois nordestinos pudessem subir juntos, os dois times do interior de São Paulo, os dois caipiras, eles mesmos se chamam assim, eu também sou do interior, então não fica aqui nenhum problema de pejorativo. Um dos caipiras teria que ficar pelo caminho. Ficou o Novo Horizontino e sobe o Mirassol. O que a gente tem para falar desses dois projetos? Porque às vezes talvez chegue um pouquinho, como vocês estavam dizendo, talvez chegue um pouquinho antes da hora.